Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Fenix Blade. Hoje vamos ter mais uma incrível luta da Turma do Chaves Luta Livre. E se você curte a Turma do Chaves Luta Livre, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho e se você tem sugestão para novas lutas, deixa aí abaixo nos comentários. E agora, bora pra luta pessoal! Ah, é uma nova dança, é! Jaya, eu vou entrar nessa. Veste, veste, veste. Chegou loiteiro, chegou dançando, chegou loiteiro, chegou campando. Opa, viu? Já fiquei mocinha. Higiênicos churros da dona Florinda. Ai que droga! Pois é, né? Você já viu quantas vezes eu já apanhei da dona Florinda? Só que ela é velha, foi por isso que eu trouxe ela. Não, não, mi... Isso tem que se sentir na própria carne, não é? Outra vez... E então? Toma! Veja só o que eu faço com isso aqui! Eita! Por isso que às vezes cheira tão mal. Viu? Já fiquei mocinha! Quer dizer... Essa cena vai virar meme. Eu prometo que só vai piorar pra você, grandão! Peraí, 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 peraí... Ah, filho da... Que que foi? Que que foi? Que que há? Alerta de spoiler. Além disso... Ninguém se machucou. Oi, e aí? Ou enfio a porrada em você. Opa! Não era pra vocês terem visto isso. Fiquem há! Eu não aguento mais. Cala a boca! Te peguei! Outra vez... Não. Opa! Soco no... Idiota! Isso eu não te dou outra por quê? Ninguém é perfeito? Pois é, né? Te peguei! Ou é o botão de ligar? Tenho! Não tem lugar melhor que o lá. Veja só o que eu faço com isso aqui! Eu só tava fazendo isso pra te defender! Toma a tua bola! E a propósito, sua mãe não vai vir? Saiu caro, hein? Presta atenção! O aluguel do senhor Barriga... Já acabou! Porque isso lhe convém, não é? Eu não posso contar. Olha! Agora começa o arrasta-pé! Fui eu! Gordo! Toma a tua bola! Já ouviu aquela do cara de uma perna só num concurso pra chutar bunda? Não me diga! Ah, direto pelo fiofó! Porque isso lhe convém, não é? Só não te dou outra porca! A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Bom, por hoje é só. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! 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 O que é isso?